Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre disjuntor-motor. Tenho dois modelos aqui de disjuntor-motor. Disjuntor-motor, pessoal, é um disjuntor que foi desenvolvido especialmente para o acionamento e proteção de motores elétricos. O disjuntor-motor tem algumas vantagens. E a principal vantagem dele é que ele consegue reunir todas as características de fusível, de relé térmico e de contator. Ele faz a função de todos esses três equipamentos. O que traz uma vantagem maior é que com um pequeno espaço você consegue fazer a união de três equipamentos. Fusível, contator e relé térmico. Porque ele tem todas as funções desses equipamentos. Ele tem proteção contra sobrecarga, contra curto-circuito. Além disso, ele serve para seccionamento e comutação. Então, essas são as quatro funções básicas de um disjuntor-motor. Seccionar, que é manter separado a tensão do motor. Então, ele faz o seccionamento. E, ao mesmo tempo, ele faz a comutação, que é o ligamento e o desligamento, no próprio equipamento. Então, ele substitui uma chave de ligação. Esse modelo aqui é uma chave de girar e esse modelo são botões de apertar. Então, ele faz a função de ligar e desligar no mesmo local. Além disso, ele tem a regulagem do térmico, igual ao relé térmico. Esse disjuntor aqui, por exemplo, ele vai de 6,3 até 10. O que ajusta a faixa de proteção desse motor para ficar o mais próximo do motor que está sendo instalado. Esse outro modelo aqui, ele vai de 2,5 até 4. Então, eu tenho aqui uma tampinha que eu levanto e eu consigo girar aqui e fazer uma regulagem desse térmico dele. E aí, eu tenho também aqui o teste, igualzinho ao relé térmico. Então, ele ajusta e faz a função do relé térmico. E ele também faz a comutação, protege contra a sobrecarga. Ele funciona como um relé térmico. E ele também funciona para sobrecorrente e para curto-circuito. Os disjuntor motores, eles têm a proteção também contra a falta de fase. Então, se eu perder a fase em qualquer um dos três, esse disjuntor ele já consegue desabilitar. Então, havendo um curto-circuito em uma fase, ele vai conseguir desarmar e proteger o motor. Então, ele tem essas vantagens que todas elas aliadas fazem um equipamento bem pequeno, que o disjuntor motor tem uma dimensão considerada pequena, que economiza espaço lá no seu painel de acionamento dos seus motores. Alguns deles, a maioria deles, você consegue colocar contatos auxiliares, normalmente abertos e normalmente fechados, para poder fazer alguma sinalização. A gente consegue acoplar contatos auxiliares no disjuntor motor, para poder fazer a parte de sinalização também, ok? Então, ele, para o acionamento de motores, ele é excelente, ok? Faz essa função muito bem e vai fazer toda a parte de proteção aí de um motor. Então, esse equipamento aqui, ele é suficiente para fazer a proteção de um motor, ok? Então, está aí para vocês o disjuntor motor e algumas características sobre esse disjuntor motor. Valeu, pessoal! Até o próximo vídeo!